Já que moça de esportistas das lindas margens do ar Recolhem puras conquistas o pendão da mocidade Tudo esporto em nossas almas como relíquias doutrora Espalhe mundos em fora a bravura e lealdade Conservaremos doces lembranças da nossa equipe vitoriosa Do futuro nossa bandeira seja a primeira e a mais formosa Conservaremos doces lembranças da nossa equipe vitoriosa Que no futuro nossa bandeira seja a primeira e a mais formosa O futuro vivo das aves que jamais esmureceu Não conhecendo em traves sua terra engrandeceu Sua flábula de glória, rubro branca linda cor Foi assim com seu esplendor que nos levou à vitória Conservaremos doces lembranças da nossa equipe vitoriosa Que no futuro nossa bandeira seja a primeira e a mais formosa Conservaremos doces lembranças da nossa equipe vitoriosa Que no futuro nossa bandeira seja a primeira e a mais formosa Saudemos pois a nossa bandeira em toda a parte sempre a primeira Hip, 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 hurra!